Ciccate Ciccate Hey girl You got me walking in the dark I've got a feeling that my heart A CIDADE NO BRASIL 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 MANUEL 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 A CIDADE NO BRASIL MANUEL A CIDADE NO BRASIL MANUEL MANUEL A CIDADE NO BRASIL MANUEL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Then in that one moment of time I will feel, I will feel eternity I've lived to be the very best I want it all No time for less I've laid the plans Now lay the chance Here in my hands Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a part of the way And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with dust on me Then in that one moment of time I will feel, I will feel Eternity Oh, you're a winner For my time If you seize that one moment in time Make it shine Make it shine Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a part of the way And the answers are all up to me Give me one moment in time When all of my dreams are a part of the way When I'm racing with dust on me I will be, I will be free Sweet daddy Na selva, além Dos homens não faz rei Brinda comigo a entrada da manhã Nessa vida, além Caí e não quebrei Fiz um abrigo com a tua própria lã Com a boca provei O mundo e não errei Traz no teu bico Doce gosto da maçã Não tem pecado A vida é pagã Então me abraça Até tocar em o tam-tam I-G-I-U 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 Eu E-G-I-U I-G-I-U I-G-I-U Na selva a lei dos homens não faz ver Brinda comigo a entrada da manhã Nessa vida a lei Caí e não quebrei Faz no teu bico doce gosto da maçã Não tem pecado, a vida é pagã Então me abraça até tocar em um tam-tam-tam E já eu, e já barulho, e já barulho E já barulho, e já barulho, e já barulho E já barulho, e já barulho Te va, e já barulho Você tem que olhar E já barulho E já barulho E já barulho E já barulho A CIDADE NO BRASIL 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 Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê, de cabaré, de lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece, não Eu amava como amava um pescador E se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse O mucinho contá-lo 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 Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o ar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contava Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Close your eyes, give me your hand, darling Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling I'm watching you when you are sleeping? You belong with me Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name? Say my name Sun shines through the rain The whole life Start lonely And then come and ease the pain I don't wanna feel the pain I don't wanna lose this feeling Close your eyes Do you feel my heart beating? Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel my heart beating? Do you feel the same? 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 Am I only dreaming? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Close your eyes Close your eyes Close your eyes Give me your heart Do you feel my heart beating? Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Do you feel the same? Do you feel the same? Am I only dreaming? Am I only dreaming? Are you alone? Am I eternal deserving? Grace, give me your hand How do you feel my heart beating? Do you feel my heart beating? E crescer é mais ficar aqui Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa Vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo Perdeu Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa Vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo Perdeu Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Me beija e me faz esquecer Bem, meu amor Eu vou ser feliz E eu vou ser feliz Bem, que se quis Bem, que se quis Cidade 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por amor que tome conta da vida da gente Por amor o mundo fique muito diferente Eu quero saber o que você está pensando Há algumas coisas que você pode esquecer Eu quero saber o que você está sentindo Diz-me o que você está sentindo Pure Energy Pure Energy I'm in silence Looking round without a clue I find myself alone again All alone with you I can see behind your eyes The things that I don't know If you hide away from me How can our love grow? I want to know What you're thinking There are some things you can't hide I want to know What you're feeling Tell me what's on your mind I know I could break you down But what good would it do? I could surely never know That what you say is true Here I am in silence Here I am in silence It's a game I have to play You and I in silence But nothing else to say I want to know What you're thinking There are some things you can't hide I want to know I want to know What you're feeling Tell me what's on your mind Pure energy Pure energy Destruction 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rádio Cidade. Rádio Cidade.